Agora eu vou apresentar para vocês uma peça super especial da coleção que eu adoro, um capuz UV. Olha só, você coloca o capuz e aí você pode ir amarrando ele da forma que você preferir. Olha que lindo! E sabe o que é mais legal? Óbvio que a gente adora uma estampa, né? Bem colorida, cheia de energia, mas em dias em que você está um pouco mais dark, ou quem sabe se a sua peça já é estampada embaixo, ele é double face e você já ganha uma versão dele em preto, tá? Que também fica super sofisticado. Aqui, com essa peça, você também já ganha um cropped de capuz, olha só. Você coloca ele aqui nos ombros e aí basta você amarrar uma vez, vai dar uma viradinha aqui para a gente, ó. Uma vez aqui por trás do tórax e aqui você já ganhou um top cropped. Você pode fazer um meio laço, dar dois nós, como combinar mais com o seu estilo. Assim você já ganha um top cropped super especial. Se ainda assim você quiser usar o capuz com o top, basta você soltar um pouquinho o nó para ganhar um pouquinho mais de flexibilidade no capuz. E você solta ele até a altura em que ele fique um pouquinho mais confortável e assim você está protegida e cheia de estilo. E uma terceira versão para a gente usar o nosso capuz é transformá-lo em uma saia, tá? Parece inusitado, mas é bem simples. É só você deixar o capuz na parte de dentro, né? Sumir com o capuz, colocar ele aqui na parte de trás e você fazer um grande envelope. Tá? Aqui com a sainha. Amarrar o nó mais para frente ou mais para o lado, dependendo de como você gosta mais. Voilá! Você tem uma linda sainha pareô aí para arrasar no verão de Uveline para o Dudu Bertolini.